E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Shark Evo ES Um capacete da Shark, que ele tem um sistema de viseira que vai para trás Aqui na parte de cima da cabeça você abre a viseira interna dele Ele fica assim, a forração dele é toda removível, o fecho é micrométrico Ele tem uma, aqui é uma coisa que vai calçar o forro no pescoço A parte de trás tem um aerofólio bem diferente dos tradicionais Duas entradas de ar na cabeça, pintura anti-risco, viseira 3mm anti-risco já preparada para pinlock Capacete muito leve, muito confortável, dá um 360 aqui nele para todo mundo ver Fechado Quem quiser viver ao vivo, a gente está na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Galera, segue a gente no YouTube, deixa um like no vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!